Música Desde menor e morro na hora, pra tu entender Não se envolveu do lado errado, retroceder Deu mal saudade do coroar, mas tá firmão Foi Deus que levou o cabelo, foi o funk a revolução Desde menor e morro na hora, cão que late Amo e chora da lama, parece a chama que um dia te alcança Pipa cortei da laje, bike sem break, a tarde o traje Rap é o naipe, nunca nem bate, na trave fiz gol de placa No Mike Long chegou, me deu um salve, apreciou minha arte Deixou três vozes e um ice, exato, saudade, o corre é de verdade Mente bate em liberdade, se esquivando da maldade Desde menor e morro na hora, pra tu entender Não se envolveu do lado errado, retroceder Deu mal saudade do coroar, mas tá firmão Foi Deus que levou o cabelo, foi o funk a revolução Desde menor e morro na hora, pra tu entender Não se envolveu do lado errado, retroceder Deu mal saudade do coroar, mas tá firmão Foi Deus que levou o cabelo, foi o funk a revolução Hoje eu tô de voqueira com o sol estralando e o long hall lá na track E na cintura tamo pesadão De bloco intratec, ela se fina no meu foguetão Só não me desmerece, gosta de mim, mas ama meu cifrão Me chamar de chefe, o importante é que a situação não tá mais precária Me chamar de amor, me chamar de paixão Essa pilantra canalha, meu objetivo é girar o mundão E fazer mais letra, sem parte em Paris, sem ter contradição Pra não arrumar treta, desde menor e morro na hora, pra tu entender Não se envolveu do lado errado, retroceder Deu mal saudade do coroar, mas tá firmão Foi Deus que levou o cabelo, foi o funk a revolução Desde menor e morro na hora, pra tu entender Não se envolveu do lado errado, retroceder Deu mal saudade do coroar, mas tá firmão Foi Deus que levou o cabelo, foi o funk a revolução E hoje é dia de baile, e nós vamos acelerar Chamam o Gustavo, chamam o Patrick e o Luka Dia a dia, nós na luta, irmão, defendendo irmão Foi no palco de microfone, na boca de acatrovão Não se envolve no lado errado, segue o certo Pra ser farto de malote, milionário de humildade Humanidade Sem jogo sujo, cego mudo Pra comédia, eu tô surdo No game, não pelo lucro Segue o trecho, eu quero o mundo Desde menor e morro na hora, pra tu entender Não se envolveu do lado errado, retroceder Deu mal saudade do coroar, mas tá firmão Foi Deus que levou o cabelo, foi o funk a revolução Desde menor e morro na hora, pra tu entender Não se envolveu do lado errado, retroceder Deu mal saudade do coroar, mas tá firmão Foi Deus que levou o cabelo, foi o funk a revolução É mistilão, Gustavo Martins na base Vai segurando o moleque todo